Galera, mil milhões de desculpas mesmo por eu ter ficado esse tempo todo sem fazer vídeos, aliás eu acabei nem fazendo vídeo sobre Vingadores Ultimato né, mas enfim. Essa semana saiu o segundo trailer de Homem e Anjos de Casa né, então eu queria comentar aqui com vocês a respeito de uma teoria específica envolvendo o Homem de Ferro né. E esse trailer nos mostrou como está sendo a vida do Peter Parker após a morte do Tony Stark. O Peter disse que sente muita falta dele, porque aliás ele que foi o mentor do Peter Parker nesses últimos filmes, desde Capitão América Guerra Civil né. Então existe uma teoria em que o Homem de Ferro pode fazer sim uma participação em Homem-Aranha Longe de Casa. No final de Vingadores Ultimato, o Tony Stark tinha deixado uma mensagem gravada para a família dele em caso de uma morte da parte dele né, mas quem sabe essa não seria a única mensagem deixada pelo Tony. Em uma cena do segundo trailer de Homem-Aranha Longe de Casa, o Peter Parker é visto usando os óculos do Tony Stark, o mesmo que ele utilizou em Vingadores Guerra Infinita. Que nos últimos filmes eram equipados aí com a tecnologia das indústrias Stark né, e capazes de escanear os objetos e de se comunicar com a inteligência artificial sexta-feira né. É possível que eles sejam apenas uma metáfora visual para a jornada do Homem-Aranha, ocupando a posição do Homem de Ferro, mas de acordo com essa teoria, o objeto pode conter um holograma do Homem de Ferro. Então esses óculos podem ter sido dados ao Peter Parker pela Pepper Potts né, ou pelo Happy Hogan né, após descobrirem que o Tony deixou uma mensagem exclusiva para o Peter Parker. Inclusive, a possibilidade de uma última mensagem do Tony Stark, abre até mesmo a possibilidade de ouvirmos uma nova versão daquele famoso discurso do Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, sem o personagem Tio Ben no UCM né, e ela poderia ser dita pelo Tony Stark como uma mensagem emotiva para o Homem-Aranha né. E aí galera, o que acharam dessa teoria? Deixem seu comentário aqui embaixo beleza, porque eu quero muito saber. Em breve eu vou estar trazendo mais vídeos sobre Homem-Aranha neste caso e quem sabe, Vingadores Ultimato né, que eu acabei não fazendo esse tempo todo. Mas enfim, um forte abraço a todos vocês e falou!